E olha só, gente, moradores do bairro Novo Oeste e região reclamam da superpopulação de cães e gatos em ruas. Os moradores pedem uma solução para o poder público. Acompanhe a reportagem. Eles até tiveram um lar, mas hoje vivem vagando pelas ruas do bairro Novo Oeste. Quem precisa transitar pela região tem que compartilhar a via com eles. São cachorros que vivem em grupo ou solitário, perambulam por aí sem rumo certo. O problema é quando eles reviram lixo que aguarda o recolhimento. Essa matilha gera problemas para os moradores do bairro. Tem cachorro, gato, os outros pegam, abandonam, arrastam os lixos, jogam tudo ali e está desse jeito. A superpopulação de cães e gatos preocupa aqui a região do Novo Oeste. Esses animais ficam soltos perambulando pelas vias públicas. O pior é quando eles são atropelados e jogados no meio da rua. A situação fica ainda pior quando os cães resolvem atacar ciclistas, motociclistas e pedestres. E o alvo mais fácil são as crianças, como explica a dona Flávia. Morde, morde as crianças, horário de escola fica difícil. Aí carro passa, às vezes deixa atropelado, fica aí jogado, aí fica fedendo. E não tem, tinha que ter uma carrocinha para pegar, tinha que focar mais nesses negócios para os animais. Por onde você anda na região, sempre vai topar com um animal solto na rua. Em poucas horas que a nossa equipe esteve na região, foram vários animais soltos perambulando por aí. A população pede que a prefeitura tome uma providência com esses animais. Gente, tem bastante cachorro, principalmente quando a cachorra entra no cio, é muito cachorro na rua. Corre atrás de criança, corre atrás de idoso, gente que passa de bicicleta, é muito cachorro. Ele mesmo já foi perseguido por um desses animais e teme que isso possa ocasionar um acidente mais sério. Já bastante, já foi até de bicicleta, chega até uma certa velocidade e a gente fica atrás. Corre risco de correr acidente, cair ou então ser mordido, principalmente.